Oi, gente! Tudo bem com vocês? Olha, eu aqui de novo, sumida, né? Sou Rô Trindade, o canal Nossa Vida aqui. E hoje, eu achei interessante gravar esse vídeo, porque a gente, principalmente imigrante, que compra coisa nova e não lê o manual, né? A gente não tem o hábito de ler o manual. E a minha máquina, eu comprei uma máquina de lavar, porque todas as casas em que eu morei tinha já, né? Uma lavadora. E nessa que eu vim morar agora, que em nome de Jesus vão ficar aqui por muito tempo, ela não tem uma máquina de lavar, então eu tive que comprar. E chegou ontem. E o que acontece? Eu tava usando a máquina, e essa máquina começava a saltar, gente. Pular, desesperada, parecia que ia decolar o barulho que ela faz. Olha, eu vou mostrar pra vocês aqui a máquina. Comprei na Amazon, porque é mais barata, né? Do que na Vortem e tudo mais. Mas demora um pouquinho mais pra entregar, mas... Eita, eu botei a mão na câmera. Demora um pouquinho mais pra entregar, mas entrega. E ela começou a saltar, parecia que ia decolar. Gente, eu vou mostrar pra vocês o espaço. Bom, o espaço é esse aqui. Eu tenho muita roupa pra lavar. Dois meses sem máquina de lavar, lavando roupa na mão. Só que não tenho condições de lavar sempre. Eu não tava levando na lavanderia, né? Que é um gasto. Ela tá assalta tanto, que ela tava indo para ali, ó. Onde tá o cesto cinza. Sério. Não dava. E o que acontece? Eu fui olhar no YouTube, porque não tinha condição de eu lavar a roupa. Eu achei que tinha até que trocar. Porque não tem condição de uma máquina nova, que chegou ontem, tá assaltando desse jeito. Como eu falei, podia ter ido ler o manual. Só que nós, preguiçosos, não lemos o manual. E eu fui olhar no YouTube, porque tava demais e eu tenho muita roupa pra lavar. Eu pensei, o chão pode estar desnivelado. Ou deve ter outro motivo. E eu descobri o outro motivo e eu vou mostrar pra vocês. Junto com o manual, vem isso aqui, ó. E isso aqui. Gente, eu não sabia. Não sabia mesmo. Descobri agora, porque fui ver os vídeos no YouTube. E tá aqui. Olha aqui. Isso aqui, quatro parafusos. Parafusos, eles devem ser removidos. Eu não sabia. Então, se você, assim como eu, que mora aqui na Europa, em qualquer outro país, ou até mesmo no Brasil, comprou uma máquina dessas modernas e elas ficam assaltar, saiba que são os parafusos. Inclusive, eu vou tirar e depois eu vou vir mostrar aqui pra vocês se ela tá ou não assaltando na hora de centrifugar. Tá bom? E eu aconselho, uma recomendação também que eu faço. É pra quem tá aqui em Portugal e precisa comprar móveis. Na Amazon Espanha tem uns bem bons, assim, bem bons mesmo. As marcas boas e de boa qualidade não são tão caros. É claro, se você comprar na Vortem ou nas lojas aqui de Portugal, ela chegou mais rápido. Mas aí depende também das suas condições e da sua urgência. E também que eu aconselho é vocês pesquisarem bastante. Porque às vezes tem promoções. Então, ah, cheguei agora, quero comprar móveis. Que loja você indica? Normalmente, o Vortem Rádio Popular ou Amazon Espanha, compra pela internet, também é bom, viu? Recomendo sim, já comprei várias coisas lá, móveis e elétrons e outras coisas boas, pequenas, boas assim. E super funciona, tá? Agora eu vou tentar, vou tirar aqui os parafusos, porque eu não vou esperar o marido chegar, porque eu tenho muita roupa a lavar. E vamos ver se ela vai parar de saltar quando for centrifugada. É... Nossa, eu acho que eu tô dando mal aqui. Acho que a gente deve dar uma pelada. Gente, parece assim, ah, é burrice, é ignorância. Mas aí eu fui ver, muita gente não sabe. A gente não foi, não somos especialistas. O chão nivelado tem que estar, isso é óbvio. Mas, tipo, eu nunca tinha comprado uma máquina dessas modernas. Eu ia saber que ela ia ficar pulando aqui igual... Igual canguru. Que era isso que eu ia fazer, ia acontecer. Lava tanto, isso aqui é parafuso de segurança. Só que a gente não tem o hábito de ler o manuel. Eu tenho que ler o manuel. Meu Deus. Isso aqui não quer ser, não. Gente, eu tô apanhando aqui... Disso aqui, sério. Tem mais uma. Tem mais uma. Ó, a marca da minha máquina é essa aqui. Depois eu vou ver o preço dela aqui e vou deixar para vocês. Ela ligou. Vamos ver se ela vai saltar agora. Olha aí, gente, ó. Centrifugando, sem pular, sem saltar como estava antes. O que aconteceu? Molhou todo o chão. Por quê? Porque a mangueira tá ali fora do lugar. Não esqueci de pendurar ela direito. Mas, ó, tá centrifugando. Bonitinha. Sem pular. Como tem que ser. Como deve ser. Então, é isso, gente. Eu creio que esse vídeo vai ajudar alguém em algum momento. Então, eu vou deixar ele aqui. E você, que não é inscrito no canal, já se inscreve. Porque tem vídeo bom vindo aí. Nós vamos fazer uma viagem. Eu quero levar vocês para mostrar os nossos gastos. Todo o trajeto. Como que funciona essa viagem que nós vamos fazer. Os detalhes. Eu quero que você participe disso. Então, já se inscreva. E se esse vídeo te ajudar também. Eu deixo seu like. Em algum momento eu creio que esse vídeo vai alcançar alguém que precisa. Tá bom? Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau.